Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da Fraternidade. 13 horas e um minuto. Você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado, Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa, quarta-feira, respondendo aos ouvintes. O nosso programa é ao vivo e é levado ao ar de 1 a 1h55 da tarde e, claro que, interativo. Precisamos da sua participação conosco. Precisamos dos seus compartilhamentos no Facebook, dos seus telefonemas, das suas ligações, das suas mensagens, das suas perguntas. Afinal, o programa é respondendo aos ouvintes. Sem você, não teria razão para existir o programa. Por isso, você pode participar conosco de algumas maneiras. O nosso site da rádio, no nosso site da rádio, que é radioriodejaneiro.am.br, Você pode acessar pelo smartphone, pelo tablet, computador, enfim, e clicar lá no ouça ao vivo ou assista ao vivo. Você pode ver ou ouvir o nosso programa ao vivo. Também temos o nosso telefone fixo, o nosso telefone 3386-1400. 3386-1400. E temos o celular, o WhatsApp, que você pode participar pelo 984-86-7633. Além, naturalmente, do Facebook, que já está no ar, já tem muita gente entrando aqui, estou vendo aqui, muitas pessoas já entraram, já tem mais de 30 pessoas que entraram no Facebook do nosso programa agora. A quem antecipadamente agradecemos. Você pode também, através do Facebook, perguntar, participar, questionar, sugerir, criticar, enfim, fique à vontade para participar conosco. Lembramos toda quarta-feira aqui, que este é um programa de respostas doutrinárias, doutrinário espírita. Portanto, questões que fujam a esse tema, a gente pode até responder, se souber, se tiver conhecimento, mas fica, às vezes, difícil para a gente responder. Então, as suas questões doutrinárias, fique à vontade para fazê-las. Lembrando, de novo, que não somos doutor em espiritismo. Não conhecemos tudo. Nem eu, nem o Djalma, nem a Miranda, que está aqui comigo hoje, sabemos tudo. A Miranda, normalmente, traz aqui um monte de livros, está aqui, o pessoal do Facebook aqui pode ver os nossos livros, para a gente consultar, caso tenha alguma dúvida. O Djalma já é uma biblioteca ambulante. A gente já consulta ele aqui, naturalmente, porque ele já conhece muita coisa, sabe muita coisa de cor. A gente conhece um pouquinho, então, o que a gente souber, nós vamos passar para vocês. Mas, lembrando, que não sabemos tudo, naturalmente, eu estou brincando aqui com o Djalma e com a Miranda, e que, se não soubermos, nós vamos dizer, não sei. A gente responde na semana que vem, vamos pesquisar, vamos procurar, porque não sabemos mesmo. Ainda ontem, uma pessoa, ah, mas eu não sei tudo de espiritismo. Ainda bem que eu não saio, porque, né, quem disser que sabe tudo de espiritismo, até porque o espiritismo é dinâmico, é uma doutrina que não está fechada, tem muita coisa acontecendo, muita coisa para acontecer, então, obviamente, não sabemos tudo. Ok? Dito isto, vamos começar o nosso programa, lembrando aqui para o Fernando Chiarelli, lá de Bebedouro, no interior de São Paulo, e a Heloísa Helena, aqui de Duque de Caxias, que nos escreveram na semana passada pelo Facebook, pedindo que mandássemos um abraço para essas cidades, Bebedouro e Heloísa Helena, aqui de Duque de Caxias. Lá é o Fernando Chiarelli. Um abraço para vocês, um abraço para todos os nossos amigos de Bebedouro e de Duque de Caxias. Grande abraço para vocês. Maria de Fátima Miranda, uma xará sua, me escreveu, eu não trouxe a questão aqui, mas está na minha cabeça. O que que acontece, pergunta ela, com as pessoas que maltratam os animais, que desrespeitam os animais, que não gostam dos animais, e por que os animais têm que passar por esse processo de sofrimento, segundo ela, de dor? Por que essas coisas acontecem? A Fátima, se não me engano, é Fátima Moura, né Fátima? Me desculpa agora, mas eu não lembrei o seu sobrenome. Muita paz. Existe uma saudação que diz assim, Namastê, Deus em mim, saúda Deus em ti. Então, o nosso companheiro de jornada, seja ele do reino que for, ele expressa a vida, ele é a vida em si. Então, quando nós maltratamos qualquer ser, nós estamos maltratando a vida. E a vida que está em nós, de alguma forma, vai ter que responder por isso. Nós somos vida, aliás. Então, quem maltrata o animal, quem depreda a natureza, quando tiver consciência do que fez, vai ficar constrangido. E a lei que está na consciência, que somos cada um de nós, nós somos espíritos, nós somos consciência cósmica, não teremos paz enquanto não revermos tudo isso. Agora, por que é que os animais passam por esse tipo de experiência? Eles estão em evolução, né? Assim, quando se trata do ser humano, Jesus diz assim, é necessário que venha o escândalo. Mas, ai daquele através do qual vem o escândalo. O ser, na condição de animal, ele está em evolução. Ele vai precisar passar por certas experiências. A dor para o animal não tem a conotação moral que tem para o homem. Mas, fica registrado ali as marcas do que ele vive. E aquele psiquismo, de alguma forma, se é um animal que, além de ser maltratado, o homem exacerba nele a violência, aquele psiquismo que fica impregnado daquela violência que foi exacerbada, vai precisar expungir, né? Colocar isso para fora, através de um corpinho que vem com determinadas deformações. O que importa é o seguinte, quando o homem desrespeita a vida, ele está se comprometendo com a própria vida. Alguma coisa, Djalma? Você pode dizer para a Fátima a respeito desse maltrato aos animais? Enfim, acrescentar alguma coisa? Os animais, assim como o homem, têm uma destinação gloriosa para a espiritualidade. Eles não estão aqui por acaso. Não é um entretimento apenas, é a evolução, como disse a Maria. Eles estão em evolução. E necessitam do amparo do homem. A lei da vida é que o mais forte ajude os mais fracos. Aqueles que têm mais conhecimento, passem esse conhecimento para os outros. Você estava falando a respeito da nossa responsabilidade na África, em outros países em desenvolvimento. É uma grande realidade. Isso foi uma conversa nossa antes do programa, tá? Então, a ideia é o maior ajudar ao menor, e não maltratar o menor, como no caso dos animais. André Luiz, em uma das suas obras, vai narrar um episódio em que alguém está conduzindo um animal de forma violenta, não é? E termina tomando um coice e fica machucado. E os benfeitores, o instrutor do André Luiz, vai conversar com o guardião daquela rua para saber o que aconteceu. E ele falou, olha, ele estava maltratando o animal. Fizemos de tudo para intuí-lo uma outra conduta, mas ele não aceitou. Então, ele ficou refratário da própria violência. Ele ficou refém da própria violência. Sim, claro, claro. Refém da própria violência. A gente vai ter que responder, né? Por tudo que falarmos, por tudo que fizermos, por tudo que pensarmos. Então, queremos responder. Tem uma historinha real do Chico Xavier, em que ele conduzia uma carroça. Ele trabalhava na repartição. O Uróquo de uma carroça. E o dono, o chefe da rua, maltratava o animal. Ele que guiava. E o Chico ia do lado, que era auxiliar. E ele furava o traseiro do animal com aquela ponta, que estava pontiagudo. E o tempo passou, né? Fazia aquelas feridas, depois terminava o expediente, o Chico ia lá, passava uma fumadinha ali para curar. Um belo dia, chegou pela manhã, e disse, uai, não tem hoje, não vai. Não, ele morreu. O patrão morreu, né? Ah, sim. E o animal passou a rinchar, mas desesperadamente. Aí o cara perguntou, o que é com esse burro? E o Chico falou assim, parece que ele gostou da notícia. Daquela simplicidade, parece que ele gostou da notícia. É só uma brincadeira aqui, para distrair, né? Descontrair um pouco o programa, porque realmente é um assunto muito sério. a gente vê muitos animais maltratados, abandonados, e isso é muito triste ainda, ver o ser humano fazer isso. Mas, nós humanos, ainda fazemos isso com os seres humanos, né? Com os nossos irmãos, né? Com os irmãos menores, então, como diria Francisco de Assis, claro, né? Vamos fazer muito mais. A Renata Albuquerque Lopes Rojas, lá em Bergamo, na Itália, nos ouvindo, participando. Obrigado, Renata, pela sua participação aí. A Cristina Costa, aqui, todo mundo no Facebook, tá? Adorando o programa. Eliane Machado, também, um ano novo para nós. Obrigado, Eliane. A Tereza Paz, a Luciana Rodrigues, Maristela Nelson, Deise Carvalho, Leandro Machado, Lúcia Dutra, Luciana Rodrigues, Isabel Mirandela, obrigado, Isabel. Está sempre conosco aqui, Isabel. Deise Andrade, também, obrigado. Vilma Santos, Maristela, a Vilma Santos, de novo, Luciana Sander, Iara Lucas, Sander Lucas, Carmen Lúcia, Vilma Santos, e muito mais. Aos poucos, a gente vai falando aqui o nome dos nossos irmãos que estão participando conosco. A Cris Cascardo, também, desejando um feliz ano novo para a gente. Obrigado, muito obrigado para vocês também. O Maria de Fátima Miranda, um ouvinte nosso aqui, que nós não vamos identificar, diz aqui, estive afastado de minhas obrigações para com Deus. Ele escreveu esse aqui por um e-mail, no falho conosco, radioriodianero.am.br. Ele diz, estive afastado das minhas obrigações para com Deus. Aí ele diz, oração diária, e vivi as mais duras enfermidades psicológicas por falta da vigília. Sou casado e tenho uma boa família e uma vida simples com muito trabalho, mas tenho sonhos que me envergonham. Sonhos, este, que eu estou me relacionando sexualmente com mulheres que não a minha. Eu voltei a cumprir a minha obrigação, a oração diária com Deus, segundo ele aqui, e como posso estar sendo manipulado ou influenciado por esta situação? Eu posso ser médium? Por estar aberto espiritualmente, eu posso atrair essas más influências? Algumas questões aqui que o nosso amigo coloca aqui para serem comentadas. Quando nós estudamos a doutrina espírita, fica bem claro para nós a responsabilidade na seleção da nossa companhia. E a nossa companhia começa com os pensamentos. nós temos a nossa companhia mental, são aqueles que são agasalhados pelas nossas ideias, são os nossos convites silenciosos. Então, quando ele diz que esteve afastado dos compromissos dele com Deus, porque nós temos deveres para com Deus, para conosco mesmo, e a ponte para o cumprimento desses deveres é o nosso próximo. Então, se você sofre hoje assédios a nível de sonhos eróticos, estávamos nos lembrando do livro Confissões do Santo Agostinho, e ele narra as experiências, Santo Agostinho passou por experiências de várias ordens, as relações com os espíritos íncubos e súcubos, que eram espíritos da forma masculina e feminina. Então, na realidade, esse assédio durante o sono, ele pode ser o reflexo daquelas companhias que são atraídas com os pensamentos durante o dia. mas, nada que o culto do evangelho, a reflexão e a mudança de comportamento não possa resolver. Se hoje você sofre assédio dessas companhias, comece a orar por elas, porque quando nós vamos repousar durante o sono e fazemos nossa oração com sinceridade, pedimos assistência aos bons espíritos, nenhuma oração fica sem resposta. E o socorro virá. Com certeza. João, alguma coisa que você possa acrescentar para o nosso ouvinte? Eu acredito que se trata de uma auto-obsessão. criou um monodeísmo tiranizante através dos hábitos, hábitos perniciosos, através do sexo, seja através de deitura de revistas, de fios pornográficos, de desejos proibidos. Existe uma série de vertentes que levam o ser humano a contaminar a mente. E isso passa para o sonho, passa para o sono e para o sonho. Como não há um preparo, que o próprio disse que não estava preparado, que tinha parado de realizar as coisas, e aí então surge essas entidades perversas que na realidade surgem porque foram chamadas. Essa aqui é a verdade. Não há... A obsessão na realidade não é uma estrada de mão única, é uma estrada de mão dupla. Na realidade é uma parceria. A Maria fez parceria. Ocorreu, está ocorrendo uma parceria com entidades perversas do mundo mental ligado à sexualidade. Ele precisa fazer uma reflexão, precisa fazer um trabalho mental, de limpeza mental, de pensamento, de sentimento para que ele possa voltar à normalidade. Sem contar que a energia sexual, lembra o doutor Jorge Andréa com as forças sexuais da alma, mas a energia genésica que é justamente essa focada na sexualidade, nas polaridades masculina e feminina, nós temos que saber que é a energia da vida. Então, e todos nós, espíritos, no nível de imperfeição que estamos na Terra, temos os nossos compromissos com o mau uso da sexualidade em outras vidas e ainda nessa para a maioria de nós. E precisamos cuidar porque é um foco de vampirização muito doloroso. Lembrar o nosso amigo aqui, que aí pegar um pouco do Freud, da psicologia, dos sonhos. Segundo o Freud, os sonhos é a revelação ou a realização dos nossos desejos inconscientes. E eu acredito muito nisso, até porque eu sou psicólogo, então eu estudo o Freud, leio o Freud e vejo que ele tem muita razão nisso. Os sonhos são as realizações dos nossos desejos inconscientes. E você diz, eu me envergonho dos meus sonhos. Ele é tão inconsciente que você não quer, nem mesmo você quer percebê-los, quer sabê-los, mas eles estão lá. O inconsciente é um bichinho muito chato que não nos deixa em paz. Ele vai nos mexer, ele vai mexer naquele caldeirão e vai tirar de lá as coisas mais, me permita aqui a expressão, mais podres possíveis. Ele vai colocar aquilo para fora. E é preciso colocar. Só que é uma maneira de tirar de lá, é uma maneira de colocar aquilo para fora. O que a gente precisa, meu amigo, é mudar a nossa maneira de ser. Passar a colocar no inconsciente coisas positivas, coisas boas. Então, se você quer trabalhar no bem, por exemplo, só um exemplo, você vai sonhar que está trabalhando no bem, porque você vai atrair espíritos, atrair pessoas e, como lembrou de Jaume, muito bem, a auto-obsessão. Você vai estar voltado para o trabalho no bem. É uma vontade sua, é um desejo seu. Então, o que está se expressando aí, companheiro, nada mais é do que o seu desejo. é isso que você quer, é isso que você pensa, mesmo que, em vigília, você tenha vergonha dos seus sonhos. Entendo isso. Mas, no fundo, lá no fundo da sua alma, que nem mesmo você quer ter consciência disso, é isso que você quer. É isso que te compraz, é isso que te faz feliz. De forma inconsciente. De forma inconsciente. Se me permite, tem uma frase que é forte, mas é necessário. é ruim, mas você gosta. Sim, sim, claro. Com certeza, você gosta. E tem um detalhe, os espíritos desencarnados, eles não têm condições de vivenciar as experiências de sexo sem a energia do encarnado, porque ele não tem o fluido vital, não é? Então, o ser encarnado precisa amadurecer a sua maneira de escolher, sua companhia, sua vivência diária, para que ele possa sublimar aquilo que sabe que precisa ser sublimado. É, com toda certeza. Então, eu vou contrariar o Djalma aqui um pouquinho, é ruim, não, não é ruim, não, é bom. É bom que ele está querendo ir para lá. Às vezes a gente fala droga é ruim, não, não é ruim, não. Droga é bom, se fosse ruim ninguém usava. É o falso conforto das sensações. É a falsa ideia de você estar se reconfortando. Exatamente. A ilusão, a fantasia, faz com que as pessoas vivam esse estado de coisas. Então, é muito bom em termos carnais, digamos assim, em termos espirituais, é claro que não é nada saudável. Por isso, amigo, mudar a sintonia é fundamental. Trabalhar isso e se você não conseguir sozinho, busque ajuda, tanto na parte psicoterápica, quanto na parte espiritual. Você pergunta, será que eu sou médium? Tem, todos de uma maneira geral somos, mas, nesse momento, você está sendo médium. influenciamos e sofremos a influência. Você está sendo influenciado e sofremos a influência, então, nós todos somos médium. Busque um trabalho, um tratamento espiritual, talvez um processo de desobsessão e, principalmente, de autodesobsessão. E aí, reconhecer essa vulnerabilidade é o primeiro passo, porque ninguém trabalha aquilo que não aceita que existe. Com boas leituras, com trabalho no bem, com ajuda, com toda certeza, você vai conseguir superar isso. Tá bom, amigo? Um abraço para você. A nossa amiga aqui que não se identificou, digo amiga, porque aparecendo aqui a foto, uma mulher, ela disse assim, como as pessoas podem gostar de espiritismo sem acreditar na reencarnação? Feliz 2018, etc, etc, abraço afetuoso. Alguém pode gostar de espiritismo sem acreditar na reencarnação? Não conhece espiritismo ainda. João, não sei o que você acha. Eu acho que pode, porque o espiritismo não é apenas a reencarnação. Sim, sim, perfeito. Várias vertentes, inclusive vertentes evangélicas, primorosas, que podem ser adotadas. Você pode acreditar na lei de causa e efeito, por exemplo, na lei do trabalho. Tem várias leis paralelas à lei de reencarnação, é uma delas, muito importante, a lei de justiça. Mas você tem outras leis, como a lei do amor, que é a principal delas, a lei de causa e efeito, importantíssima, que nos coloca na posição de devedores, e lei do trabalho, outras leis. Então, a reencarnação pode ficar para depois, quer dizer, não é? É o simpatizante, não é? É o simpatizante. O Dilma tem toda a razão. Eu conheço algumas pessoas que são admiradoras do espiritismo, principalmente pelo lado social do espiritismo, pelo lado da caridade, pelo lado do auxílio, pelo lado da ajuda. As pessoas admiram enormemente o espiritismo. mas elas me dizem, eu não consigo entender reencarnação. Eu não consigo aceitar esse processo de reencarnação. Vamos deixar para depois. Eu sempre digo, deixa para depois. Ok. Foi uma boa resposta agora. Deixa para depois. Vai vivendo agora. Procura conhecer. Isso. Vai fazendo todo o bem que for possível e, aos poucos, depois, a reencarnação vem depois. Talvez na próxima reencarnação você entenda isso. Não, porque a reencarnação não é para ser acreditada ou desacreditada. É para ser sentida. Então, você pode não... Tem pessoas que dizem, olha, eu concordo com alguns pontos sobre o perdão, a lei de amor, mas eu não aceito a ideia da reencarnação. Não acredito, não tem problema. Você vai reencarnar do mesmo jeito. A continuidade da vida é outro princípio interessante, que não está ligado à reencarnação. E é muito bom para a pessoa ficar sabendo que a vida continua, que não acaba com a morte. Tem muita coisa boa. É. A nossa amiga Carmen, lá da Tijuca, faz aqui umas colocações. de uma... Ela conhece uma pessoa que é a mãe de um autista e a psicóloga mandou que a mãe batesse no filho. Olha, Carmen, aqui me permita, eu vou falar. Nunca ouvi falar numa terapia dessa. Uma terapia... De violência. De violência, da agressividade. Nunca ouvi falar nisso. Violência sempre gera violência. O que eu conheço, Carmen, tanto como espírita, como psicólogo, é o ensinamento de Pedro, lá na sua carta. O amor cobre a multidão dos nossos pecados. E o amor é uma força irresistível. Não há mal. Me permita aqui a expressão. Claro que não é real. Está só metafórica. Mas não há diabo, não há demônio que resista ao amor. A partir do momento que exista um amor verdadeiro, tudo mais se rende. Por isso, Francisco de Assis conversava com peixe, conversava com pássaros, conversava com os animais tranquilamente, porque eles eram atraídos pelo amor de Francisco. Ele expandia uma força energética tão grande que era capaz de atrair animais, até os irracionais. mas violência, Carmen, eu nunca ouvi falar nisso e confesso que sou totalmente contra. Não só nesse aspecto, mas em todos os aspectos que envolva qualquer tipo de violência, eu discordo disso. Se você me permite, eu pediria à nossa ouvinte que procurasse ver o filme que pegaram a locadora Código do Inferno, em que Bruce Willis lida com um autista que perde os pais através do assassinato, os pais foram assassinados pela CIA, eram espiões, e o garoto fica e diz para ele, depois eles querem matar o garoto porque pensavam que ele sabia, que ele tinha visto os assassinos. E ele não tinha, porque o autista não tem consciência do que faz. E ele vai como membro do FBI e tem contato com esse autista. No final, há uma retribuição por parte desse autista, desse rapaz, desse garoto de 12 anos, maravilhoso. O código do inferno. O código do inferno. Mas espetacular, o próprio artista no final, vai falar com ele, ele já estava numa instituição, estava salvo, aquele negócio todo, depois de ter lutado muito para poder preservar a vida do autista. Aí ele vai e ele começa a passar a mão na cabeça quando ele olha para trás, o olhar dele é distante, que ele vê o cara, ele levanta e abraça. Maravilhoso. Pois é. O amor. É o amor. Eu ouvi esse filme, você já falou duas vezes aqui e eu não ouvi ainda. É um filme lindo demais da coisa, com o Bruce Willis. Bruce Willis, né? É o Willis, é aquilo do Duro de Matar. É, Bruce Willis. Muito bom. Bem, fechamos aqui o nosso bloco, ultrapassamos aqui um segundinho e pedimos perdão aí pelo nosso avanço. Voltamos em alguns minutos, um abraço, até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Respondendo aos Ouvintes. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. A emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro Para você que gosta de estar atualizado, venha aí o 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Você não pode perder vagas limitadas, dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018 no Centro de Convenções Sul-América. Venha participar deste momento único com palestras doutrinárias de grandes expositores espíritas da atualidade. 150 anos de A Gênese iluminando novos tempos. Pagamento da inscrição facilitado pelo site www.csh.org.br Realização Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro Aviso importante Constatamos que desde novembro o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do Clube da Fraternidade que não cadastraram o seu CPF em nosso sistema. A direção da Rádio Rio de Janeiro buscou facilitar esta atualização enviando carta com selo para resposta mas 1.200 mantenedores ainda não realizaram o cadastramento. Agora dependemos que você ligue o mais rápido possível para 21 3386 1422 ou envie e-mail para clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e cadastre o seu CPF. Em caráter de urgência você também poderá fazer o seu depósito em uma de nossas contas veja no site os números das contas bancárias Banco do Brasil Bradesco Itaú e Caixa Econômica Federal A rádio precisa de você para manter a programação no ar O não recebimento do seu boleto bancário afetará duramente as finanças da rádio impactando na operacionalização de sua programação Contamos com a sua participação O mundo tem perguntas o espiritismo pode oferecer muitas respostas Fique por dentro dos temas da atualidade à luz do espiritismo Conheça a revista CELD uma publicação mensal do Centro Espírita Leão Deni que aborda grandes temas do cotidiano à luz da doutrina espírita Assine já e receba a revista em sua casa por um ano com desconto de 33% São 12 edições por apenas R$ 79,90 frete grátis e você ao se identificar como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro fazendo a sua assinatura anual ganhará mais uma revista de brinde contatos e-mail distribuidor arroba leondeni ponto com ponto BR ou ligue 21 24527700 revista CELD leia mais reflita mais da obra literária de Raul Teixeira a editora Frater apresenta os livros desafios da vida familiar e quem é o Cristo ambos psicografados através da mediunidade de Raul Teixeira um excelente presente de Natal você pode comprar em nossa loja virtual editorafrater.com.br com 10% de desconto ou com o frete grátis você escolhe se desejar entre em contato pelo telefone 2126209824 repetindo 2126209824 ou por e-mail editora arroba editorafrater.com.br Clínica São Clemente a mais nova clínica popular de Botafogo com as melhores soluções para cuidar de você e de sua família através de profissionais experientes e especializados a Clínica São Clemente conta com mais de 30 diferentes especialidades médicas exames procedimentos reabilitação e terapias além de possuir vasta experiência na área de medicina do trabalho venha nos visitar rua Barão de Lucena número 81 Botafogo de segunda a sexta de 8 às 19 horas e sábado até o meio dia mais informações pelo telefone 22864600 ou pelo site www.clinica.com.br médico responsável Dr. Jamil CRM 52 14 57 15 Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM AM Sola da Fraternidade 13 horas e 31 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos Ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos queridos ouvintes estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes Você pode participar conosco pelo telefone 3386 1400 ou pelo nosso WhatsApp 984 86 7633 Nas mensagens de WhatsApp eu peço que você mande mensagem de texto Nós recebemos aqui muitas mensagens de áudio e não podemos abrir aqui no estúdio até porque daria interferência não temos tempo a gente teria uma dificuldade para ver isso aqui E como ao sair daqui entra um outro programa as mensagens do WhatsApp elas são deletadas a partir daqui elas são deletadas Então, por favor botem mensagem de texto que eu posso imprimir a Sheila pode imprimir e a gente responde na semana que vem Se possível identificar também de onde você está falando seu nome seu bairro sua cidade seu país como a nossa amiga lá de Bérgamo na Itália que participando conosco a Tânia lá da Suíça participando a Mara lá de Nova York pessoas participando conosco Nova York está frio, né Mara? Você está aí congelando essa altura do campeonato Então, ligue e participe com a gente 3386-1400 984-867633 e pelo Facebook oficial da rádio Lembrando que você pode indicar esse programa ou outros programas da rádio para seus amigos para que eles possam ver ou através do Facebook ou através do YouTube da rádio Se você botar youtube.com barra Rádio Rio de Janeiro você vai conseguir acessar os nossos vídeos lá do YouTube Tá bom? Um abraço para vocês A Maria de Fátima Miranda A Sheila Marcondes aqui de Olaria aqui no Rio de Janeiro Liguei para uma prima para desejar Feliz Natal Ela depois de me indicar um salmo finalizou dizendo Fora da igreja não há salvação Vocês podem me explicar se isso tem embasamento evangélico na Bíblia? E qual a visão da doutrina espírita a respeito disso? Quando ela ofereceu o salmo ela ofereceu você aquilo que ela tem que ela gosta de ler então ela ofereceu Agora em relação a fora da igreja não há salvação a igreja vai cada igreja vai variar na sua interpretação de textos Allan Kardec quando foi organizar o Evangelho segundo o Espiritismo ele teve preocupação de dizer que ele ele não ficou preso a determinadas situações da passagem de Jesus mas ele pegou o ensinamento moral do Cristo porque se alguém se alguma religião tentar fazer uma contrafeita ao ensinamento moral do Cristo já deixa de ser uma religião cristã então nessa situação do fora da igreja não há salvação a doutrina espírita Qual é o capítulo do Evangelho? No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos encontrar fora da caridade não há salvação porque se a igreja varia de acordo com o dogma interpretativo né mas o dogma da caridade é o amor então aí não tem erro e no capítulo 15 a última mensagem de número o último item número 10 fora da caridade não há salvação é uma mensagem do apóstolo Paulo que vale a pena ela conferir né então para a doutrina espírita o lema é esse fora da caridade não há salvação porque você vai encontrar várias igrejas cada uma com denominação diferente fazendo uma interpretação diferenciada de alguns textos mas a doutrina espírita Kardec no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo ele deixou bem claro que ele se ateve aos ensinamentos morais do Cristo porque aí não pode haver contradição e Jesus jamais fundou qualquer igreja sim, perfeito Jalma alguma coisa para acrescentar aqui a nossa amiga Sheila esse fora da igreja não há salvação é uma frase de efeito dita não se sabe por quem mas não consta em lugar nenhum agora fora da caridade consta a Maria já disse aí por quê? porque a caridade é a santaniedade é o compartilhamento é a convivência é o amor aí é seguro existem vertentes seguras que vão dar um sustentável para a pessoa realmente se salvar se é que existe essa salvação agora fora da igreja não devido às diversidades das igrejas com ideias diferentes com conceitos diferentes não poderia ser aplicada agora essa frase passou de boca em boca fora da igreja não há salvação e até hoje se fala isso mas não há nada escrito a Bíblia não fala sobre isso não tem nada eu conheço a Bíblia de Coro não tem nada sobre isso agora fora da caridade consta da nossa doutrina Kardec realmente anunciou essa frase com muita propriedade fora da caridade não há salvação até porque Sheila se fosse fora da igreja não há salvação a gente poderia para começar a perguntar qual igreja as igrejas que vieram antes do Cristo porque existem muitas igrejas muitas religiões antes do Cristo o budismo por exemplo tem aí milhares de anos antes de Cristo milenar então as igrejas a igreja católica que foi uma das primeiras do cristianismo ou a igreja reformada por Lutero a partir do ano de 1500 qual igreja nós estaríamos nos reportando aí Kardec tem um cuidado muito grande com isso e especialmente nesse aspecto ele disse se não é fora do espiritismo não é fora da igreja não é fora da verdade isso está lá no capítulo 15 do evangelho até porque a verdade que verdade de quem quem tem a verdade pelo que nós sabemos só o Cristo porque ele disse eu sou a verdade eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida então fora dele não é verdade é uma mensagem exclusiva exatamente exclusivista e na realidade não deixa de ser um nível de fundamentalismo Kardec teve esse cuidado é fora da caridade e me lembro de uma frase do Chico do Chico Xavier que diz que se ele tivesse lido fora do espiritismo não há salvação ele não seria espírita nem eu se tivesse escrito lá fora do espiritismo não há salvação eu não seria espírita com toda certeza porque isso é uma maneira de dividir não é de somar e nós queremos somar nós queremos trazer pessoas para o nosso bem para o nosso meio através do amor através do respeito através da diversidade por que um umbandista não pode ir para o céu e por que um espírita não pode ir para o umbral a gente vai falar um pouco daqui a pouco uma pergunta que tem aqui sobre o umbral claro que pode não tem nada de mais vai é das nossas ações a cada um será dado segundo Jesus segundo as suas obras então é o que eu faço não é o que eu acredito muitas vezes eu acredito numa coisa e faço outra como hipócrita que somos como falamos aqui ontem no programa analisando os fatos aqui com o Eduardo se fora da igreja não há salvação isso aí eliminaria o esforço de cada um bastaria você entrar para uma igreja e estava salvo estava resolvido o seu problema resolveria de imediato por automatismo o Gerson ele narrava uma experiência que ao longo de um período ele ia visitar o Chico com alguns companheiros e passa um tempo quando ele retorna o Chico sente falta de uma companheira do grupo e pergunta dona fulana ela não está aí o Gerson fala é uma pena ela agora ela não é mais espírita ela frequenta uma igreja tal o Chico não filho ela simplesmente ou desencarnava recebendo um guichê diferente exatamente ela só vai para o guichê diferente não muda nada e esse é um cuidado e acho que até por isso também que eu sou espírita além da reencarnação que eu falei ontem aqui mas até também por isso que eu sou espírita porque ela não é exclusivista eu não tenho o poder da verdade eu não tenho a verdade sobre mediunidade eu não tenho posse de nada eu sou um simples mortal digamos assim um espírito imortal mas estou no corpo mortal eu sou o comum como todo mundo é isso que me atrai no espiritismo a Fátima Bruno aqui pergunta e o autismo para que ele acontece para que ele acontece com a alma e que fatores fazem com que essa coisa essa síndrome aconteça qual a visão do espiritismo resumindo aqui a questão dela segundo para o autismo qual é a visão da adulta espírita de Joma olha segundo eu li já vários vídeos de respeito são companheiros que tiveram assim uma inteligência privilegiada em vidas anteriores foram cientistas foram músicos foram matemáticos e tiveram assim uma projeção muito grande só que não aproveitaram dilapidaram esses recursos não utilizaram esses recursos para o bem dos outros para o compartilhamento para a solidariedade para ensinar as pessoas então eles voltam com essa deficiência mental o autismo é uma enfermidade mental em que a pessoa fica prisioneira dela mesma da própria mente com um arquivo confidencial considerável já que sou inteligentíssimo nesse filme o código você vai ver que ele identifica um código que ninguém consegue identificar em palavras cruzadas mas que isso aí não aflora não consegue aflorar quer dizer os órgãos físicos não dão condições para que o espírito possa aflorar esses recursos imensos que já estão na mente humana ficam apagados para que depois dessa experiência sombria essa experiência duríssima através dessas expiações ele possa então numa outra reencarnação voltar com todas essas potencialidades é claro que em doutrina espírita não podemos generalizar nada cada um espírito é uma individualidade e tem sua jornada específica ali naquilo que está buscando se melhorar mas um livro loucura e obsessão psicografia do Divaldo Pereira Franco pelo espírito Filomeno Miranda ele trata o caso de um autista e no caso dali narrado é um rapaz que numa encarnação anterior ele escrevia cartas anônimas não deixa de ser um ser inteligente usou a inteligência para engendrar conflitos não é? e quando ele reencarna ele desenvolve e vem com o autismo justamente porque é um mecanismo de fuga fugindo a responsabilidade daquilo que ele espalhou com as cartas anônimas é lembrando como disse a Fátima cada situação é uma situação específica é o que eu li falava de cientistas mas essa é uma pertence nova que eu até estou aprendendo aqui a gente só ensina a gente aprende aprende muito e não deixa de ser uma inteligência que foi mal utilizada mal utilizada mas a gente pode ter um autista que foi um tirano um autista que usou mal a inteligência que usou mal do sexo que usou mal de qualquer coisa todos os recursos que foi dado ele pode ter utilizado mal e é uma doença da alma é a alma que está doente por isso nós falamos aqui em princípio da necessidade do amor para a Carmen lá da Tijuca mais ainda do que as identidades físicas com certeza o amor é que vai fazer com que essa alma se cure com que essa alma se transforme e vote toda essa inteligência que ela usou para o mal o passe a utilizar para o bem numa próxima reencarnação sei lá enquanto as reencarnações forem necessárias mas não dá para afirmar a minha ouvinte aqui que perguntou não dá para afirmar que este caso é por isso porque aí estaria fazendo uma equação e em termos espirituais em termos emocionais não tem equação pode ser isso pode ser isso pode ser isso então não é uma ciência lógica não é uma ciência exata lógica sim mas não é exata então a gente tem que ter esse cuidado tá bom temos aqui uma mensagem em espanhol horizonte de luz muito interessante está em espanhol isso aqui mas que é em espanhol dá fácil para traduzir muito interessante o programa e os temas especialmente o da autodesobsessão que acabamos de escutar um abraço fraternal um abraço fraternal né do nosso horizonte de luz não sei de onde aqui de qual país mas está escrito em espanhol obrigado aí pela sua participação também pela sua pela sua mensagem e o tema autodesobsessão com certeza é muito interessante porque nós de uma maneira geral nos obsidiamos bastante todo dia não só na área do sexo como lembramos aqui do nosso ouvinte mas de uma maneira geral né descuidando de nós como espíritos e tratando só como se fôssemos corpo Fátima Sandra Regina é diz ontem ao assistir o filme Nosso Lar confesso que senti muito medo do umbral onde vi que o André Luiz passou aquele tempo e isso mexeu muito comigo dá uma sensação muito estranha muito ruim o que que pode estar acontecendo comigo ao ver esse filme e sentir todas essas sensações na realidade não dá pra categorizar o que pode estar acontecendo com ela especificamente mas uma coisa é real o umbral essa passagem nossa quando desencarnamos mas quando ela diz que sentiu muito medo muita tensão ela tem que ver o seguinte que a nossa vida aqui na terra as nossas escolhas nos sintonizam com determinadas faixas vibratórias o filme narra e mostra com detalhes as experiências do André Luiz mas o umbral começa aqui na crosta as nossas companhias que nós falávamos também em relação às experiências do sexo com o primeiro ouvinte com as perguntas dele então esse medo todos os nossos medos eles são muitos né eles são tratados com o terapeuta Jesus nós temos que refletir porque ao desencarnarmos nós vamos nos deparar com a nossa realidade emocional é aquela que com a roupagem física quem nos olha nos vê a embalagem de fora mas não sabe emocionalmente a quantas nós andamos então tudo que nos causa medo é porque de alguma forma não estamos sabendo lidar com algo que está dentro de nós o culto do evangelho no lar o socorro espiritual na casa espírita a boa conversa a boa leitura a boa música tudo isso nos esclarece e auxilia nessa libertação ah sim João eu vou falar sobre um conceito deixado pelo Papa João Paulo II um dos melhores que esteve aqui ele afirmou antes de morrer constou do jornal O Globo no observatório e depois do repúblico com o jornal O Globo o seguinte ele falou sobre o céu inferno e purgatório que corresponde ao abismo trevas e umbral então diz o Papa João Paulo II céu, inferno e purgatório não são locais fixos circunscritos são estados da alma isso serve para o espiritismo com o seu umbral com as suas trevas e o seu abismo então o umbral é um estado da alma e eu volto a uma senhora que me perguntou depois de uma palestra que estava com medo do que era encontrar e eu disse a senhora deve ter medo do que vai levar então nós levamos daqui um umbral por exemplo o alcoólatra leva um umbral com certeza leva um umbral o sexólogo leva um umbral o viciado em drogas leva um umbral o jogador inveterado leva um umbral o criminoso leva um umbral então levamos isso daqui o mundo espiritual é neutro democrático, social não tem nada lá é neutro nós levamos levamos tudo dentro de nós como certeza dentro de nós nos seis livros que eu fiz sobre a morte é uma frase que eu coloquei em todos eles levamos para o outro lado da vida o céu ou o inferno que construímos dentro de nós bem forte que é para a pessoa aprender entendeu perfeito ô Djalma tem algumas pessoas perguntando aqui o nome do filme que você mencionou por favor pode repetir posso código para o inferno com o Bruce Willis Bruce Willis Bruce Willis mas é lindo demais é um filme policial mas nem parece que é policial porque pelo menos na minha visão eu o tempo todo visualizei esse garoto de 12 anos lindo demais código para o inferno a deficiência dele a dificuldade dele entendeu que ele perde os pais interessante então eu nem vi o tiroteio ouve o tiroteio ouve mas eu não vi eu vi o drama eu foquei o drama porque é um drama sensacional de amor um drama de amor perfeito a Cláudia lá de Belpo Rocho ela boa tarde senhor Djalma uma mediunidade sem trabalho causa problema de saúde como pressão pressão alta e ansiedade uma mediunidade sem trabalho causa pressão alta causa ansiedade causa uma opção de coisa uma mediunidade mal utilizada mas não é só mediunidade qualquer atividade sem trabalho causa tudo isso são disposições físicas né primeiras espirituais é claro que uma pessoa que tem já sua tendência para a mediunidade e que apresenta assim rudimentos de mediunidade ela precisa desenvolver isso ela não pode guardar isso para a vida toda né porque senão depois da velhice não pode mais como nós recebemos certa vez Nossa Senhora de mais de 70 anos quase 80 anos no Centro Taimoré há muito tempo quando eu dirigi uma sessão de desobsessão e obsessão e ela estava tendo problemas em casa porque os espíritos insistiam se manifestar através dela em casa mas ela teve a vida toda já que a família espírita para desenvolver não desenvolveu então ela precisava ajudar aquelas entidades e não ajudou e agora na velhice essas entidades estavam perturbando então tivemos um trabalho levou um ano e pouco para a gente tirar convencer aqueles companheiros aquelas companheiras que não tinham mais condições físicas para a manifestação mediúnica então eu acho o seguinte que dar sim sem trabalho pode causar problemas espirituais e os problemas espirituais vão desaguar nos problemas orgânicos alguma coisa fácil isso mesmo o médio mesmo o médio que está ligado a uma reunião mediúnica ele tem que interagir com seu semelhante praticar o bem fazer visita a pessoas doentes ser solidário com o irmão necessitado isso também é uma maneira de utilizar a sua potencialidade mediúnica porque ser médio não é só durante a reunião mediúnica com os desencarnados chamar um espírito desencarnado de meu irmãozinho é fácil agora lidar com o encarnado em forma muito grosseira e tratá-lo como irmão é o desafio para o médio então não é só a mediunidade como disse Djalma é qualquer e aí me permita aqui lembrar a parábola dos talentos que Jesus contou lá muito apropriadamente qualquer talento que eu receba e que não faça com que ele se multiplique eu vou ter problemas a partir daí do mau uso que tem efeito dele então da minha inteligência que nós falamos aqui do autismo de muitos casos de autismo da minha visão da minha sei lá qualquer outra coisa se seu olho é motivo de escândalo melhor arrancá-lo de Jesus então do que ele ser motivo de escândalo então seu braço enfim então qualquer dom qualquer dom que nós tivemos qualquer talento que tenhamos recebido precisamos multiplicá-lo porque senão a gente não vai vai ter que responder por isso e claro que não dá para afirmar como disse anteriormente não se você não fizer isso você vai ser ansiosa não não é necessariamente isso você vai ter problemas eu não sei qual mas que vai ter problema com toda certeza o problema do trabalho é tão interessante que na década de 30 quando houve aquela quebradeira mundial você lembra vários cientistas se reuniram para dar um jeito e deram um jeito através do trabalho fizeram mutilões na França mutilões na Inglaterra e resolveram o problema e aí um cientista americano que participou desse sistema ele escreveu um livro e nesse livro eu tenho esse livro lá em casa ele colocou uma frase interessante o trabalho é a maior fonte de renda material eu grifei anos depois 20 anos depois eu adotei o Espírito vou ler o Fonte Viva está lá o Emanuel o trabalho é a maior fonte de renda espiritual então o trabalho satisfaz as duas vertentes a física e a espiritual não há como fugir não há como fugir e Jesus lembra lá que Deus trabalha sempre o Pai obra sempre e nós queremos férias nós queremos aposentadoria nós queremos viajar nós queremos lazer nós estamos num planeta de expiação e prova gente nós estamos num planeta de dureza não estamos aqui para excursão de lazer nós estamos em excursão de aprendizado de muito trabalho então precisamos nos conscientizar disso e colocar todo o nosso esforço no trabalho trabalho no bem naturalmente e o livro mais vendido do mundo a Bíblia logo no início com o suor do trabalho comerá ali foi estabelecida a lei do trabalho a lei do trabalho está estabelecida desde o Velho Testamento lá do Velho Testamento quando Javé diz para o Adão com o suor do teu rosto comerás exatamente está expulso desse hotel de cinco estrelas que ele estava lá bem gente estamos fechando aqui o nosso programa mas querendo ainda agradecer aqui o nosso amigo que não se identificou aqui 1089 a Sheila de Niterói a Cláudia já falamos dela o Camilo lá do Engenho Novo a Carmen lá da Tijuca que voltou agradecendo para a resposta que nós demos sobre a agressão lá ao nosso amigo autista o Ícaro de Bangu que faz também aqui umas colocações obrigado Ícaro Luan Alves da Penha Luan seu texto aqui está muito grande eu vou pedir a Sheila para imprimir e na semana que vem nós estamos fechando aqui o programa na semana que vem eu leio seu texto aqui e a gente responde a Clarice de Petrópolis obrigado Clarice Clarice está sempre conosco aqui toda semana todos os programas ela está aqui conosco também a nossa amiga Mônica Linhares lá de Nova Iguaçu também participando conosco muito obrigado ouvinte da rádio muito obrigado compartilha com seus amigos e indique a eles diga que no Facebook eles podem ver o programa rever quantas vezes quiserem além de poder ver também pelo Youtube da Rádio Rio de Janeiro fechamos aqui o nosso programa de hoje agradecendo aqui de novo a Maria de Fátima Miranda Vasconcelos lembrando Gerson Vasconcelos e o nosso amigo Dijama Santos que está toda semana aqui conosco dividindo aqui um pouco de seus saberes o Cláudio na técnica muito obrigado o Caio nosso operador de câmera lá do Facebook obrigado a Cheilinha dos telefones lá no telefone fixo obrigado e é você que está aí do outro lado muito obrigado por tudo um grande abraço e até o nosso próximo programa se Deus quiser a Rádio Rio de Janeiro a emissora da Fraternidade apresentou respondendo aos ouvintes este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte e aí Tchau, tchau.